Mas eu vou ser amigo de uma aranha? Me explica isso. Pai, vamos ser amigos. Pai, fica do meu lado. Eita, eita, não, não. Tá doido? Pai, não, eu não vou te pegar. Vamos ser amigos? Pai, quero ir pra cima, por favor. Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Branco Ala. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Porque hoje vamos jogar Roblox Spider. Tô aqui com o Marcos. Olha, baby. Oh, my gosh. Vai começar. A aranha tá descendo. Eu já tô nervoso, Marcos. Eu tô nervoso, Marcos. Pitty, bitty, spider. Tô nervoso. Não, 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 não. Eu não, eu não. Obrigado, obrigado. Vai embora. Vai embora, vai embora. Vai pegar o Marcos. Quer ver? Eu já começo a virar uma aranha? Eu já começo a virar uma aranha? O Marcos é muito bom quando ele vira aranha. Eu preciso ser muito rápido, agora. É, porque, pai, eu quero pra sempre... Eu quero pra sempre eu, aranha. Com a camiseta barcoala, sapato, cabelo, sorriso. O Marcos gosta de ser aranha, mas eu não gosto de ser aranha e nem ser pego pela aranha. Eu só gosto de fugir da aranha. Eu nunca virei aranha até hoje. Será que um dia eu vou virar aranha? Vamos ver. O que foi aquele som? Oh, meu Deus! Vai começar. Mas não é nada. Mas eu vou ver se eu vou virar. Eles estão conversando, que eu nem... Eu nem vi o que eles estão conversando, Marcos. Eu tô muito nervoso. Eita, meu braço já já... Olha o que já aconteceu com o meu braço. Quebrou. Corre! Run! Eu tô medo. Eita, eu saí correndo. É agora. O Marcos é aranha. O Marcos é aranha. Eu sou uma aranha. Olha aí, gente. Começou, começou. Dez minutos, dez minutos. O Marcos fica esperando. Tem que passar um tempinho pra aranha sair atrás de mim. Atrás de todo mundo, né? No caso. Pai, se tem um mascado, você consegue subir. Oh, Marcos, não pode olhar pra minha tela, tá bom? Tá bom. Porque é pra eu não te achar? É, é pra isso mesmo. Se você olhar pra minha tela, aí você vai me achar. E eu já tô perdido. Eita! Eu tô jogando. Eu acho que eu vi alguma coisa fora, tá falando, Marcos. É, eu sei. Então já deixa eu sair daqui, que eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aqui não tem nada. Não! Já veio, já veio, ó. Olha ele ali, olha ele ali. Olha o Marcos ali. Eu vou é pro outro lado. Fui. Deixa eu ver. Eu não lembro onde tinham as ferramentas aqui. Acho que tinha alguma coisa. Era nessa... Então, o Marcos já pegou alguém, ó. Pai, vamos ser amigos. Aqui é Ross Fallen. Pai, vamos ser amigos. Eu, seu amigo? É. Como é que faz isso? Ué, você tem que ficar muito perto pra você não morrer. Vai, vamos ser amigos. Vai, aqui, ó. Pai, tô te esperando da mesa. Mas eu vou ser amigo de uma aranha? Me explica isso. Pai, fica do meu lado. Eita, eita. Não, não. Tá doido? Pai, não. Eu não vou te pegar. Vamos ser amigos? Como é que eu sou seu amigo? Você tem que ficar muito perto da minha frente pra você não morrer, vamos? Isso, é seu amigo? Aham. Vai, fica de mim atrás, tá? Tá? Assim? É. Deixa eu pegar essa bateria aqui. E eu vou pegar você, menina. É trabalhar em equipe? Vai, fica aí, beleza, tá? Eita, eu tô achando um monte de coisa aqui, ó. Deixa eu aproveitar e pegar tudo. Não, eu quero a bateria agora. Quero a bateria. Ah, não, a chave vermelha ali, ó. Pera, pegar a chave vermelha, deixa a bateria. Chave vermelha. Boa. Agora a chave azul. Pega aí a chave azul. Vai, vai, pega aí. Eu não vou te pegar. Quem você tá pegando? A menina. Pera, eu vou pegar a minha bateria. As falling, o Marcos pegou mais alguém. O Marcos pegou mais alguém. É trabalho em equipe então, Marcos? É, se eu peguei a última. É, pode te pegar, não tem problema, né? Pega. A última, você pode me pegar quando você quiser, Marcos. Você é uma aranha. É. Pai, você tá em cima? Não vou te falar. Eu tô de refeito. Eu não vou te falar. Você pode me pegar a qualquer momento, porque você é uma aranha, né? É. Eu que tenho que fugir de você. Eu peguei um menino. Eu pego. Eu vou sair daqui, porque aqui não tem. Aqui é um beco. Olha que eu peguei. Aqui não tem nada. Pai, olha que eu peguei. Perdo... Perdo... Dete. Dete. Pai, quero ir pra cima, por favor? Não, eu não vou te pegar. Não, eu não fiz isso. Ah, eu tô vivo. Ufa. Eu tô vivo. Ufa. Eu tô vivo. Eu tenho um amigo que é uma aranha. Eu tô vivo. Ufa. Eu achei que eu tinha morrido, Marcos. Eu achei... Olha, isso daqui não tem nada. Que incrível. Eu não estou encontrando nada. Pode pegar, que é a minha. Não. Eu fiquei preso. Não. Não. Eita. Eu peguei alguma. O Marcos pegou. O Marcos pegou a Bella Fell. Ah, achei aqui o cadeado verde. Mas onde estará essa chave verde? Eu não encontro nada nesse jogo. Ó, o pé de cabra. E o que mais aqui? Você precisa de... É uma bateria? Não, um telefone? Não, não. Não, é você precisa de um C4. C4 é uma... C4, C4. Ai, C4 é uma bomba. C4 é uma bomba. Ó, achei uma chave azul. Que não serve pra nada. Ai, eu vou ir da chaminé. Escalando. Eu tava com a bateria. Você tá brincando. Tá brincando que eu tô com a bateria. Agora que eu vi. A bateria acho que é lá em cima. Não, é embaixo. É... É embaixo? É pra fora. É pra fora. Eu lembrei, eu lembrei. É aqui, é aqui. Aqui, ali, ali. É ali, ali. É ali. Ainda bem que eu tenho um amigo que é uma aranha, né? Que isso? Eu fiz alguma... Ui, tá um pé de cabra aqui. Esse eu quero. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou te pegar, menino. Ó, roxa. Preciso de chave roxa ou chave amarela. Agora eu vou pegar chave amarela. E você, não vai me pegar nunca, não? Eu sou o último? É... Deixa eu ver alguém se tem... Tem mais alguém ou eu sou o último? Eu acho que é o último. Eu preciso achar essa porta amarela. Essa porta amarela, onde está a porta amarela? Aqui! Mas antes eu preciso do pé de cabra. Pai, pai, vai da cozinha. Eita, você está aqui. Pai, olha aí. Pai, olha aí, ó. Aranha giratória? A escada. Achei a escada. É. A escada lá pra cima. É lá pra cima, né? Me segue. Mas eu sou o último? Sim, mas você pode colocar aquela escada ali. Olha ela aqui, ó. E você não vai me pegar, não? Consegui. Ah, aqui tem mais uma chave. Pai, a bomba. Ah, essa é a bomba. Deixa eu ver. Pai, é lá do... A C4, boa. Pai, é lá do buraco, tá? Tá, eu vou lá. Eu vou ficar no buraco. Nem a aranha sendo minha amiga, vocês estão vendo que eu consigo sair daqui, né? É amigo. É amigo, amigo. É aranha amigo. Pai, pai. Pera, eu já estou perdido de novo, Marcos. Eu já me perdi de novo. Pai, pai, pai. Achei, achei. Pai, se você... Aqui, aqui. Pai, você precisa dentro... Você precisa dentro... Deixa eu ver. Pai, dentro. Pai, toma. Pai, dentro você precisa a chave... A chave... Aqui? A chave amarela. Hum... E a ferramenta. Primeiro você tem que a ferramenta. Já gostei. Pai, um minuto. Pode te pegar algum momento? Você é uma aranha livre. Sim, mas... É o pé de cabra de novo. Pai. É muita bagunça. Pai, pai, olha pra mim. Pai, pai, pode te pegar? Tá tudo bem. Quer me pegar? Sim, pode. Você não consegue. Isso é impossível você me pegar. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Você não consegue. Isso é impossível. Porque eu sou muito bom. Nossa, então eu vou te contar. Não, não. Isso é impossível. Então é muito... Isso é muito impossível. Então eu vou ficar muito bravo. Cadê? Deixa eu ver. Ah, ele não tá vindo. Eu vou ficar aqui esperando. Porque ele não sabe onde eu estou. Estou... Pão! Sai daqui. Tchau. Eu tô dentro. Eu sei. Eu fiquei preso. Não! Falei? Game over. Pai, falei? Eu consegui. Ué? Consegui perder. Nem com a aranha sendo meu amigo eu consigo resolver esse enigma. Ué, papai? Isso é impossível. Pai, olha pra mim. Pai, olha pra mim, se é a última sobrevivente, eu tenho que te pegar. Muito bem. Você pode me pegar a qualquer momento. Tá bom. Você é uma aranha, porque quando eu for uma aranha, eu vou te pegar. Vamos tentar mais uma vez. Mas antes eu queria falar pra vocês se inscreverem no nosso novo canal Brancoala Games. Vai começar. Começou. Eita, play. Play? Vamos ver quem é a aranha. Ah, eu vou se botar. Por quê? É porque... É porque acabou o tempo. Eu tô fora, galera. Eu tô fora. A menina vai ser a aranha. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Eu vou ficar assistindo você. Posso? Claro, né? Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like no vídeo, compartilhar no botão que tem aqui embaixo. E se inscreve no nosso novo canal Brancoala Games. Muito em breve estarão... Estaramos não. Estaremos postando vídeos por lá e somente lá. Eu vou deixar de postar vídeos aqui no canal Brancoala de Games. Passar a postar vídeos de games lá no canal Brancoala Games. Então se inscreve. Link na descrição aqui pra não perder nenhum vídeo. E agora eu vou acompanhar o Marcos e ver o que ele faz. Vamos seguir o tutorial. Agora ele vai ser atacado. E de repente, ó... Ele vai cair e vai falar... Perdi meu braço de novo, Marcos. Ó lá. Eu caí. Corre! Corre! Run! Olha eu aqui. Como que você falou que eu não tô aqui? Por que que eu não tava lá? Não entendi agora. Agora eu já tô expert nesse mapa. Agora eu sou expert. Eu sei que essa chave não serve pra nada. Então eu nem pego essa chave. Sabe que eu passo? Opa! Pai, eu achei uma chave vermelha. Já pegou a vermelha? É. A vermelha é boa. Ó, já achei a escada, ó. Isso sim é bom. Pai, a aranha tá jogando. Não, é impossível. Não, é. Ela já tá jogando? É, tá jogando. Não pode ser. É, não pode ser, né? Pera, eu tenho que ir pra cozinha. Cadê a cozinha? Opa, eu achei uma chave vermelha. Ó, a aranha tá aqui. Ó, 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 ó. Olha ali, olha ali. Nossa, ele não tem... Ele não tem... Ela tem uma capa. É aqui, ó. Vem aqui que eu vou pra escada já, ó. Pum! Já coloquei uma escada. Já vou pegar... Pai, ele tá em cima. Pai, ele tá em cima. Não, não. Ela tá subindo? Que susto. Eu peguei o C4, já vou lá pra fora. Já vou lá pra fora de C4. Tchau. Deixa eu ver se ela tá embaixo da casa. Pai, olha que eu achei. É aqui, é aqui. Pai, olha que eu achei. Pé de cabra? Aham. Ó lá. Boom! E aqui embaixo precisa de nada, né? Melhor não descer. Eita, eita, já chegou. Já chegou, baby. Não, 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 não. Pé de cabra aqui fora, ó, Marcos. Pra chave roxa. Tá bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes que ela venha pra cá. Aqui tem que ter alguma coisa. Ah, precisa da bateria que tá lá em cima. É lá em cima. Isso aqui precisa... Não, precisa da bateria. Chave verde. A chave verde serve pra alguma coisa agora? Ou é depois? Olha ela aí, olha aí, olha aí. Ela tá entrando na casa, ó. Ah, ela deixou teia de aranha nas portas. Agora eu não consigo entrar. Olha que legal. O que que eu faço agora? Como é que faz pra eliminar essa teia de aranha? Pai, pai, vai, olha pra mim. Eu achei um... Vai, vem, vai. Vem pra fora então, mas cuidado que tem uma teia de aranha na porta. Ela acabou de pegar alguém, ó. Cuidado. Opa. Eu vou dar um... Tá aqui fora. Ela pegou alguém na porta, ó, ó, ó. Ah, eu não consegui, pai. Espera, espera. Ela vai te pegar, cuidado. Pai, olha pra mim. Eu, eu, eu. Ela tá vindo atrás de mim. Pai, eu dei um spray e aí eu não consegui. Me ajuda, Marcos. Ela tá atrás de mim, Marcos. Agora, eu tô entrando na casa. Tô entrando, tô entrando. Tá vivo? Tô vivo, tô vivo. Deixa eu ver se ela... Você tá aí, ó, vem comigo, vem comigo. Tá bom, vamos, vamos, vamos. Eu vou pegar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Vamos esconder algum lugar, paranha? Aqui, achei a verde, ó. Essa verde aqui acho que serve pra alguma coisa, não serve? Pai, 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 o spray tá preparado. Ó, eu tô te vendo. Pai, o spray tá preparado. Então vamos, vamos atrás dela então. Então, onde é a chave verde? A chave verde alguém já abriu. Ah, alguém já abriu? Sim. Hã? O que eu tô fazendo com essa chave na mão? Como que eu solto essa chave, Marcos? Eu acho que ia apertar lá embaixo. Aí, pé de cabo, ela vai abrir o roxo, ó. Legal. Agora precisamos achar a chave roxa. Ih, o... Eita, a aranha passou do meu lado que eu não vi aqui. Opa! Opa! Ui! Pai, então eu vou dar um... Ui! Pai, então eu vou dar um clinket nela. Opa! Joga spray, joga spray, Marcos. Olha ali, olha ali, ó. Quase que eu caio na teia de aranha, Marcos. De novo. Chave azul, já pegaram ou não? É azul? É. Blue e red. Vou lá pra cima ver se eu acho mais alguma coisa. Nossa, a aranha escolhe em algum lugar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu perdi. Tem mais nada? Nossa, eu achei uma ferramenta. Essa chave serve pra alguma coisa? Por favor, deixem dicas nos comentários. Porque eu nunca consegui terminar o Roblox Spider. Olha, só a vez chave. Amarela, laranja, azul e a vermelha e a verde que eu peguei uma vez. E acabou. E eu não consigo mais nada. A roxa nunca eu achei na minha vida. Aqui tem alguma coisa? Não. Ó, e agora a verde de novo. Ou seja, eu não sei pra que serve. Certo? Onde que tá? Ela pegou, ela tá aqui na porta. Olha lá, ela pegando a menina ali, ó. Quase que ela me pega. Acho que só sobrou eu e você, Marcos. Eu acho que só sobrou eu e você. Vem, vem. Onde? Tô te vendo aqui, ó. Tô atrás de você, tô atrás de você. Tive uma ideia. Eu vou me prender aqui na teia pra chamar a atenção dela. Olha lá, ela tá vindo. Ela tá aí na porta. Quando eu abrir a porta, você joga nela. Combinado? Vai, vou abrir, vou abrir. Já. Joga, joga, joga. Joga. Boa. Calma, aê. 20 segundos, e agora? Dá pra gente sair? Pai, pai, eu vou ficar preso. Eu consegui. Essa chave azul não serve pra nada. A chave azul não serve pra nada. E a bateria? Da outra vez eu tinha conseguido a bateria. Só que eu esqueci onde ela tá. Onde tá a bateria, Marcos? Eita, ela tá vindo. Pai, eu esperei. Ela tá vindo, ela tá vindo. Pai, eu esperei não tá preparado. Ela tá vindo. Aqui, aqui. Ela tá vindo. Aqui. Ela tá vindo. Dá pra ir fechando porta? Isso, fecha na minha cara. Pai, pai. Não, não. Pai, pai, se a mão aparecer, pai, se a mão aparecer da porta, você tem que pegar a mão. Entendi. Será que ela subiu, Marcos? Porque ela desapareceu de repente. O que a gente tem que pegar? Esse é o enigma. Opa, olha ela aqui. Afinalmente. É essa. É essa. Essa eu sei onde tá. Tô indo. Eu sei onde está. Do buraco, do buraco. Eu sei onde está. Do buraco. Eu sei onde... Fui pro lado errado da casa, é por outro lado. Eu sei onde está. Eu sei onde está. Tenho dois minutos. Ah, que legal. Ah, que legal. Tentei a diaria na porta. Que legal. Nós duas, Marcos. E agora? Eu vou tentar, Marcos. Será que eu consigo passar aqui? Vou tentar. Como é que eu saio? Me ajuda, Marcos. Não deixa ela me pegar, Marcos. Não deixa. Joga spray. Boa, boa, boa. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está... Não. Boa. Como é que a gente cai aqui? Quero cair aqui. Vai rápido. Vai, vai. Vai, vai rápido. Vai, não. Nossa. Jogou. Tem tudo. Tudo, Marcos. Fica aqui para jogar spray nela. Tem spray ainda? Não, não. Tem spray? Vai, vai, rápido. Agora, agora. Joguei, joguei. E agora? Peguei a bateria. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora, Marcos. Vamos embora, vamos embora. Você estava quase bom. Eu estava quase lá. Da próxima vez eu consigo. E agora? Quero ver você, Marcos. Eu vou te falando onde ela está. Você está dentro de casa. Ela está entrando na casa, hein? Mas cuidado que ela está colocando o T em tudo. Colocou o T em uma porta. E agora vai colocar, ela colocou o T na porta da direita. Falta um minuto, Marcos. Você tem que pegar a bateria. Você pegou a bateria? Ela está aí, ela está aí. Foge, foge. Foge. Pega. Ela saiu, ela voltou. Ela está voltando, ela está voltando. Ela está voltando. Cuidado. Ela está lá fora, ela está lá fora. Ela está atrás de você. Cuidado aí, Marcos. Não, isso está bom, está bom, eu estou vindo. A bateria que eu deixei ali, você pegou? Eu peguei, Marcos. Mas você está ao meu lado. Mas você tem que colocar lá naquela salinha, tem um quartinho ali, esse quartinho. Está vendo o quartinho ali? Eu estou vindo, mas eu quero acabar o segundo, eu quero. Ai, eu quero acabar o segundo, por favor. Mas aí ela vai ganhar, não vai? Ué, a aranha morre se acabar o tempo. Ah, e a Game Over. Todo mundo gosta. Acabou para todo mundo. Fim. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like nesse vídeo, compartilha no botão que tem aqui embaixo. Da próxima vez eu prometo que eu vou tentar escapar da aranha, que eu nunca consegui. E deixei muitas dicas aqui nos comentários para eu escapar. Pelo que eu percebi, os itens estão em locais diferentes cada vez que a gente joga. É isso? Porque eu decorei uma coisa, depois a bateria já não estava lá, a bateria estava embaixo, eu não entendi mais nada. Se você chegou até o final do vídeo, escreve nos comentários agora. Roblox Spider Style. Para a gente ficar sabendo. Você falou Roblox. Roblox? Não, é Roblox. E se inscreve no nosso novo canal Brancoala Games, para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui!